fez o consumidor e o contribuinte da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam o registro biométrico do terminal, para tanto aperte o comando, registra a presença e posicione o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência dos termos do pará primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidades da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa o requerimento de e-mail via e fala com as comissões do senhor Carlos Rodrigues Ramos, em que questionam a cobrança do IPVA de carros com mais de 20 anos de uso, e do senhor Rodrigo Lucena, em que questionam os critérios de cobrança das seguradoras dos automóveis. Comunica também o recebimento de dois ofícios do PROCON à Assembleia, em respostas ao RQCs 1135 e 1136, barra 2023, publicados no Diário Legislativo, em 25 de 4 de 2023. E, por fim, o e-mail do senhor Walter César Ferreira, em que reclama sobre o preço da gasolina em Betim e Contagem. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de preposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento número 926, barra 2023, turno único. Requer que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, o pedido de providências para que se proceda a ampliação e manutenção de rede elétrica no bairro Inácia de Carvalho, no município de São José da Lapa. Autor, Comissão Minas e Energia. Requerimento número 1135... Em votação, o requerimento. Os deputados e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 1135, barra 2023, turno único. Requer que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para que seja agilizado o entendimento aos pedidos de ligações à rede elétrica das micro-usinas solares fotovoltaicas instaladas pelos produtores rurais em suas propriedades, no Nordeste e no Norte de Minas. Em votação, o requerimento. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de preposições da comissão. Requerimento de comissão de número 1206, barra 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, O deputado que subscreve, requer que a vossa excelência, nos termos do artigo 100, do 4º, do artigo 203, do 7º do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, em Belo Horizonte, o pedido de informações que, com urgência e forme, em que datas serão reativadas os postos de atendimentos presenciais da CEMIG, do município de Carmo do Cajuri, Minas Gerais. Deputado estadual Eduardo Azevedo. Quer se pronunciar, deputado? Bom, presidente, primeiramente quero cumprimentar, na qual, na oportunidade, também cumprimento todos os demais parlamentares presentes. Uma demanda que chegou para nós, na cidade de Carmo do Cajuru, e nós vimos aí que a CEMIG hoje é uma das empresas que mais fatura dentro do Estado. Do nada, eles tiraram o posto de atendimento à população. Então, nós estamos requerendo aí da direção da empresa que nos informe qual o motivo e por qual razão esse direito da população de receber o seu atendimento presencial foi tirado. Cajurão, a cidade fica próxima de Divinópolis, porém é uma cidade de quase 30 mil habitantes, e nós entendemos que é necessário que a empresa possa trazer esse atendimento para a população, já que o mesmo ocorria durante anos, e da noite para o dia a empresa pegou e tirou o atendimento da população. Então, nós aguardamos que isso possa ser reestabelecido, e nós pedimos as devidas respostas à empresa. Obrigado, presidente. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da comissão de número 1434, barra 2023. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, o deputado que subscreve e requer que a vossa excelência, nos termos do artigo 103, terceiro, a do Regimento Interno, seja encaminhada ao PROCON Estadual de Minas Gerais em Belo Horizonte, ou pedido de providências que sejam encaminhadas ao PROCON Estadual de Minas Gerais em Belo Horizonte, pedido de providências para que apure a atuação do HURB, hotel urbano do mercado que tenha em vista sua prática lesiva ante o cancelamento constante e em grande escalada de hospedais, a fim de que sejam tomadas providências cabíveis para a defesa dos direitos individuais homogêneos dos consumidores. Deputado Estadual, Enes Cândido. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Nesse momento, passa a presidência para o deputado Estadual, Eduardo Azevedo. Requerimento de Comissão 138-2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, os deputados que subscrevem a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública no município de Ouro Preto para debater os impactos da privatização dos serviços de saneamento básico prestados pelo consórcio Saneoro desde 202, desde 2002. Tanto em termos de qualidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, quanto na relação aos valores praticados com as tarifas exorbitantes de seus usuários. Requerimento de número 1399-2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, o deputado que subscreve requer que vossa excelência, nos termos regimentais, sejam encaminhados a Brookfield, ao Ministério Público, ao Estado de Minas Gerais, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, à Câmara Municipal de Raul Soares e à Prefeitura de Raul Soares, notas taquigráficas da primeira reunião extraordinária da comissão que teve por finalidade debater da população ribeirinha de Raul Soares em relação a eventuais falhas na prestação de serviço da empresa Brookfield, concessionária das barragens hidrelétricas do município, para conhecimento. Requerimento número 1398-2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso III do Regimento Interno, que seja encaminhado ao diretor de operações da Brookfield, em São Paulo, pedido de informações para que a empresa apresente plano de reparação para as vítimas das enchentes que atingiram as comunidades rurais e urbanas de Raul Soares e Abre Campo, bem como que seja apresentado pela empresa o plano de mitigação dos danos ocorridos na produção agrícola, pastoril, nas estradas e pontes da região. Requerimento 1397-2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência, nos termos do artigo 3º, inciso III, e do Regimento Interno, que seja encaminhado ao diretor de operações da empresa Brookfield, em São Paulo, pedido de informações para que a empresa apresente informações sobre sua capacidade de operação das barragens em metros cúbicos, incluindo o volume de vazão de águas antes e durante o período chuvoso, bem como se a empresa possui condições de operar as barragens de Raul Soares com capacidade de vazão menor do que o usual, sem que isso prejudique o fornecimento de energia. Requerimento 1393-2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, O deputado que subscreve requer que vossa excelência, nos artigos 100 do artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ao Superintendente Regional de Meio Ambiente Central Metropolitana, pedido de informações acerca das razões pelas quais as empresas Brookfield e ELERA estejam operando no município de Raul Soares, sem o devido licenciamento ambiental desde 2008, esclarecendo as razões que impediram a realização do licenciamento. Requerimento 1391-2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, o deputado que subscreve requer que vossa excelência, nos termos do artigo 100 do artigo 23 do Regimento Interno, que seja encaminhada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Belo Horizonte e ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, em Minas Gerais, pedido de informações acerca dos fatos que acarretaram as enchentes ocorridas no município de Raul Soares, no ano de 2020. Em discussão dos requerimentos, não havendo oradores, em votação. Os deputados que permaneçam, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Adriano. Queria só expressar sobre os dois requerimentos, tanto da Sunny Ouro, tanto da Brookfield. Tivemos uma audiência pública de muito sucesso no último dia 25, na terça-feira, onde a população da nossa Raul Soares tiveram a oportunidade de estar aqui na Assembleia para mostrar sua indignação sobre o descaso que a empresa Brookfield tem com a população ribeirinha de toda a nossa Raul Soares. E, com as graças de Deus, o trabalho da nossa equipe em conjunto, o trabalho da SOS Enchentes, obtivemos o resultado positivo e almejado por toda a população ribeirinha de Raul Soares, que é que a empresa Brookfield se comprometeu que, no período chuvoso, que começa a partir de novembro, era ir lá abaixar o seu reservatório em quatro metros para que não sejam pegos mais de surpresa. Isso foi uma vitória, uma vitória para mim, por ter conduzido a primeira audiência pública na minha carreira parlamentar e legislativa e conseguimos esse objetivo. Mostramos que a nossa casa, através da liderança do nosso presidente, Tadeu Martins Leite, não está aqui para fazer politicares, e sim para trazer objetividade para essa casa, resultado para a nossa população, e esse é o nosso objetivo. A outra foi a denúncia que chegou da população ouropetana, da cidade de Ouro Preto, sobre a Saneuro, que já vem com esse descaso há anos, essa falta de respeito, além das contas de água ser um preço abusivo e absurdo, é falta de água, é água de péssima qualidade, é um atendimento que, com certeza, nenhum ser humano merece, um atendimento desnecessário para qualquer ser humano que existe nesse planeta Terra. A Saneuro, como também a Copasa, que estendo essa denúncia pela Copasa, a Copasa, a cada dia que passa, se torna-se o pesadelo das prefeituras municipais do Estado de Minas. Onde tem que a Copasa é a concessionária, é buracos em cima dos buracos, é descaso em cima dos descasos. E não falo isso pelo servidor que está trabalhando lá na ponta, porque ele apenas está cumprindo o seu papel. Estou falando, é da diretoria, é da presidência, que tem que dar estrutura necessária para todos os municípios que têm a concessão da Copasa. Está aqui o nosso vereador Fabrício Salles, vice-presidente da Câmara, e ele sabe muito bem o que passamos em Rio Casca com a Copasa. É faz o asfalto novo, faz o calçamento novo, ela vai lá, abre e tampa da forma que ela acha que deve ser tampada. Volto a repetir, não é culpa do servidor que está lá na ponta, é culpa de quem proporciona a estrutura necessária para que eles trabalhem devidamente, com segurança e com certeza, com respeito a todos os consumidores e contribuintes. Então, faço aqui também, aproveito, não só a denúncia sobre a Saneuro, sobre o descaso com a nossa cidade de Ouro Preto, mas também estendo a Copasa em todas as cidades mineiras. Isso eu falo, que quando eu era vice-prefeito, Zé Laviola e Eduardo Zé Vido, tinha oportunidade de estar na Secretaria de Governo, onde que era o nosso secretário de Governo, Danígio Castro. E quando nós entramos, junto com o nosso ex-prefeito Zé Maroc, uma pessoa que considera e respeita muito, quando nós abrimos a boca para falar da Copasa, o dia imediato, o secretário da época já falou, falou só, 95% dos prefeitos que entram aqui na Secretaria de Governo, que a cidade tem a concessão com a Copasa, é a mesma reclamação. Então, nós estamos falando, pessoal, é de 10 anos atrás, já tinha esse problema. Então, é um problema crônico, que precisamos resolver de imediato, enquanto parlamentares, tenho certeza que nossos colégios parlamentares, nós vamos batalhar muito, ou que venha da Copasa, ou que resolva esse problema. Mas não aguentamos mais tolerar essa falta de respeito com todas as pessoas que fazem parte dos municípios onde a Copasa é a concessionária. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, os deputados que subscrevem, requer que a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do 4º, com o artigo 203 do 7º do Regimento Interno, seja encaminhada ao diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, pedir de informação sobre a existência de registro nos pontuários dos veículos sobre ocorrências de sinistro e vendas por leilão. Deputado estadual, Adriana Varenca. Deputado estadual, Eduardo Azevedo. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, dos convidados, do público presente e convolga os membros para a próxima reunião ordinária determinada na abertura da ata e encerra os trabalhos. Queria agradecer muito ao deputado Eduardo Azevedo, sempre presente nessa comissão. Agradecer ao deputado estadual Zé Laviola, que de prontidão atendeu o nosso pedido. Obrigado, Zé, por ter permitido que essa reunião da comissão não caísse e sim trabalhasse pelo povo, pelos meninos e pelas meninas. Obrigado a todos os servidores que sempre estão aí com toda a dedicação, com todo o carinho do mundo e desejo a todos vocês um início de final de semana e um ótimo feriado a todos. e um ótimo feriado a todos.